Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza. Eu que sou um dos fundadores da Acordar e Desenvolvimento Humano. E esses dias alguém me perguntou assim, Júnior, mas por que você fala sempre? Quem é você e do que você faz? Justamente porque todos os dias estão chegando pessoas novas aqui no nosso canal, estão vendo os vídeos e elas precisam saber quem eu sou. Então, seja bem-vindo, eu sou um dos fundadores da Acordar e Desenvolvimento Humano e também um dos criadores, eu sou o criador do método Líder 360 pra você ter melhores resultados na sua liderança. Ontem eu falei sobre esse livro, Você é Insubstituível, do Augusto Cury. E eu comecei a ler, deu uma lida, realmente esse é um livro que mostra a história de pessoas que tiveram resultados extraordinários, mas porque ela realmente se posicionou como alguém insubstituível. Ela passou a viver aquilo que realmente é possível na vida dela e que ela tem que fazer. Então eu gostaria de compartilhar com você um trecho desse livro que diz o seguinte, Todo ser humano passa por turbulências na vida. A alguns falta o pão na mesa e a outros alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Qual pão falta na sua vida? Falando desse assunto, eu quero abordar com você três pontos super importantes na gestão de um líder e também na vida da pessoa também. Eu quero falar exatamente sobre qual é o pão que falta na sua vida. Já ouviu aquela expressão assim, ah, fulano tá com a faca e o queijo na mão? Isso é meio perigoso, porque tá com a faca e o queijo na mão significa que ela pode comer como pode não comer. Ela pode compartilhar como pode não compartilhar. Ela não tá disposta a ir além. Ela tá com a faca e o queijo na mão. Eu quero falar de três pontos super importantes. O primeiro ponto é a fome, é a gana, é o desejo, é a necessidade de fazer alguma coisa. Quando você, quando nós líderes, temos fome de pôr a equipe pra performar, de fazer acontecer, tem aquele desejo. Você não tem nem a faca e o queijo. Talvez você só tenha a faca, talvez você só tenha o queijo e você tem que ir pra cima pra conseguir. Talvez você não tenha nenhum dos dois. E a gente parte. E aí líder, eu quero convidar você a possibilidade de partir do princípio do seguinte, que você pode criar, você pode desenvolver times, desde que você tenha fome, que você tenha gana de fazer isso. Segundo ponto importante, depois da fome, vem a existência. Se eu tenho fome, mas não estou presente praquilo, e aí eu quero convidar assim, seja um líder presente com a sua equipe. Você já foi um dia presente na sua equipe, mas você esqueceu por algum momento da existência, da sua presença, de se colocar diante da sua equipe. Realmente como um líder, e vou falar pra você, ser um líder servidor está muito longe de ser um líder idiota. É um líder servidor, um líder presente. Um líder que faz aquilo, faz a coisa boa acontecer. Lembra que eu já falei disso? O líder faz a coisa acontecer, a qualquer custo. Mas o líder 360, o líder que tem fome, que tem existência, presença, diante da sua equipe, ele faz a coisa boa acontecer. Seja presente pra sua equipe, esteja disponível pra sua equipe, seja uma fonte insaciável de conhecimento, seja presente. E o terceiro ponto, nesse vídeo de hoje, eu quero compartilhar com você, é apropriar-se. Tome posse do seu posicionamento de líder. Construa sua autoridade. Aproprie-se daquilo que está disponível pra você. Às vezes as pessoas querem que o outro faça. Faça você. Aproprie-se da sua liderança. Aproprie-se daquilo que é realmente da sua vida. Sobre esses três exemplos, sobre esses três assuntos, tem um exemplo muito, muito simples. Quantas pessoas você conhece que entraram em ação porque elas tinham as suas declarações bem reveladas pra elas? Eu tenho o desejo de me tornar gerente. Eu tenho o desejo de me tornar presidente. Eu tenho o desejo de crescer dentro dessa empresa. Eu tenho o desejo de ser diretor dentro dessa empresa. Eu tenho o desejo de ter a minha própria empresa. Eu tenho o desejo de ter uma empresa familiar onde eu envolva meus irmãos, meus pais, meu cunhado, minha cunhada, enfim. Eu tenho o desejo. As pessoas, elas têm a declaração muito clara na cabeça delas. Quando você tem uma declaração clara, você cria fome, você cria existência, presente, e você se apropria daquilo que está disponível pra você. Líder, quero te convidar a realmente dar um salto na sua liderança. Tenha fome, tenha desejo disso tudo. Recentemente eu estava com uma cliente aqui onde ela questionava, porque ela é muito rápida, enfim. Ela tem várias coisas na cabeça dela, ela pensa sobre vários assuntos e ela tem todos os processos formatados na cabeça dela e ela tem uma fome de fazer a equipe dela performar. E ela veio justamente buscar uma mentoria junto comigo. Pra quê? Pra organizar as ideias, porque nem todos estão com a mesma fome que você, líder. Essa é a sacada que eu quero deixar pra você. Lembre sempre que você pode estar com fome. Pra isso você precisa ter existência. O que eu fiz? Eu posicionei, eu estou presente pra desenvolver essa líder pra que ela esteja presente diante da equipe dela e ela possa então levar a equipe dela a performar. Como é que eu estou presente? Eu estou presente quando eu escuto, quando eu falo, enfim. N maneiras de estar presente. E apropriar-se daquilo que está disponível pra você. Tome posse das coisas que estão ali. Tome posse do melhor potencial das pessoas do seu time. Tome posse dos processos que a sua empresa disponibiliza. Tome posse, se aproprie. E seja você. Tudo isso tem que ser genuíno. Quando você faz isso genuíno, você identifica qual é o pão que falta na sua mesa. entre em ação com consistência e decisão e faz a coisa boa acontecer. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. Se você gostou, deixa um curtir junto com o seu comentário aqui embaixo. E lembra, cara, se inscreve aqui nesse canal do YouTube, aqui é a minha biblioteca de vídeos. E eu vou fazer isso por 365 dias. Amanhã tem mais. Um forte abraço. E fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.